Música Rayuca Rayuca vem da palavra do termo rai, que significa bosque. Lá, muito tempo atrás, ainda antes do cristianismo, eles faziam essas brincadeiras para saudar a primavera depois de um rigoroso inverno. E depois, com o início do cristianismo na Ucrânia, essas raiucas continuaram, mas já saudando e comemorando a ressurreição de Jesus Cristo. Música Música Ateper, budemo bavitishar Lita la Soroka. Lita la Soroka Ateper, budemo bavitishar Lita la Soroka. 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 Ateper, budemo bavitishar Lita la Soroka.